Olá, olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha. Sexta-feira chegou e com ela muitos jogos importantes nesse final de semana. E você vai ficar sabendo de tudo aqui no Donos da Bola, sempre ao vivo na TV Band Vale. E também aqui no nosso facebook.com.br, os Donos da Bola Vale. Participe aqui com a gente, viu? E aqui comigo ele, empolgado pelo final de semana, Antônio Carmo. Tudo bem, Andressa Lopes? Tudo jóia? Tá belíssima, elegante. Vai apresentar Miss Brasil hoje? Quase, Antônio. Hoje é sexta-feira, né, cara? É verdade. Tem que estar maravilhosa hoje. Eu podia falar o resultado do jogo do Palmeiras, eu não vi, começou muito tarde. Como foi? Começou meia-noite o jogo. Não sei, Antônio, senhora, eu já tô dormindo. Senhora, eu só acompanho o jogo da segunda divisão. Boa tarde, gente. Abraço, vamos falar das coisas do nosso esporte. Foi 4 a 0, viu? Bora o bairro. Ah, sai pra lá, rapaz. Vamos falar aqui da nossa região, que é o que importa. Os times da nossa região entram em campo. É a quarta rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão. Mantiqueira e Atlético Joseense se enfrentam amanhã, às 3 da tarde, no Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. E pra esse derby regional, o Tigre do Vale vai em busca aí da primeira vitória na competição, a fim de entrar no G4. Vieira Júnior traz as informações pra gente. Pensando no Mantiqueira, o técnico do Joseense, Rafael Atili, começou o treino de ontem, mostrando no quadro como ele imagina técnico e taticamente a sua equipe. Mas um dos principais assuntos abordados foi justamente o último passe e a finalização. A gente precisa trabalhar mais os momentos de finalização. Como todas as outras partidas, o time criou bem, a gente conseguiu construir desde baixo, com a bola no chão, mas não conseguimos transformar as oportunidades em gol. Isso foi uma coisa que a gente percebeu novamente, apesar dos treinos, e a gente intensificou mais o trabalho em cima desse terço final do campo, da criação pro último passe, pra finalização, e que ela se transforme em gol. Atili explica que o capricho maior no último passe e a falta de pontaria nas finalizações não são pela falta de treino, pelo contrário. A gente treina bastante, os meninos têm treinado bem, é que às vezes no jogo você tem uma oportunidade. No treino a gente cria situações pra que isso seja repetido diversas vezes, dependendo do jogo que a gente faz, da atividade que a gente propõe, o jogador vai ter 20, 30 chances de finalização em 10, 15 minutos de atividade, e quando chega na hora do jogo, às vezes ele tem uma. O que a gente tá fazendo é treinar cada vez mais pra que minimize esses erros e as oportunidades se transformem em gol cada vez mais. Pensando em melhorar o arremate pro gol, quatro atletas estão só esperando os nomes saírem no bid da CBF pra poder estrear. Dois são atacantes, e um deles é o David Júnior, que não esconde a ansiedade em poder entrar em campo amanhã. A expectativa é grande porque é o que a gente mais gosta de fazer, a gente dá a dura semana toda pra poder chegar no final de semana e desfrutar do que a gente fez durante a semana jogar, que é o que eu mais quero. Tão ansioso, mas tranquilo também, porque eu sei que é tudo no tempo certo de Deus, e se Deus quiser vai dar tudo certo e estrear já no final de semana. O baiano David atuou por último no futebol goiano. Chegou há pouco mais de duas semanas no clube. O jogador não mediu esforços para atuar em um clube do estado de São Paulo. São Paulo é um lugar com bastante visibilidade, o José Enzo também é uma equipe que me apresentou uma proposta boa pra vir poder mostrar meu futebol, e eu creio que com fé em Deus vai dar tudo certo e fazer um bom campeonato e almejar coisas maiores. Para a sequência do campeonato, o técnico Rafael Atili terá uma baixa certa. Com problemas familiares, o atacante Newton, que estreou pelo José Enzo na partida contra o São José, voltou para o Tocantins, sua terra natal, e não joga mais pelo Tigre. E uma dúvida de última hora é o zagueiro Guilherme com problemas no joelho. Nós temos outros jogadores no elenco que podem suprir, o elenco é forte, o Guilherme vinha jogando, jogando bem. É um jogador importante, mas nós temos outros jogadores, como o Vinícius, como o Eduardo, que vem treinando bem também na posição. Independente do jogador que tiver, o nosso modelo de jogo se mantém o mesmo, a nossa proposta de jogo se mantém a mesma. Para a partida contra o Mantiqueira, a confiança em um bom resultado é o espírito pelo lado do José Enzo. Claro, sem deixar o respeito pelo adversário de lado. Nós temos trabalhado duro aí para que a gente passe a vencer, para a gente passe a marcar gols e passe a vencer, pontuar mais do que a gente vinha pontuando com os empates e a derrota na última partida não era bem o que a gente esperava, mas agora vamos buscar essa vitória fora de casa que vai ser importante para a continuidade do campeonato. A gente está trabalhando bem a semana e a gente está conversando, conversamos antes do treino ali. Eu acho que a gente vai fazer um bom jogo e se Deus quiser a gente vai sair com os três pontos. Aqui no nosso Facebook a galera já está participando, falando dos jogos e você que está nos assistindo, acesse aí e manda para a gente. Você acha que o Atlético José Enzo vence essa partida ou acha que é o Mantiqueira com o mando de jogo lá no Dariozão que vai vencer jogando em casa, Antônio Carmo vem de uma vitória. Você não me chamou mais para levantar lá para a gente morar? Não tem lança. Não tem lança. Se você quer levantar a gente pode ficar lá. Tá bom, fica você aqui. Andressa, ouvindo ontem a gente mostrou o treino do Mantiqueira, hoje do José Enzo, é um confronto regional, os dois times precisando da vitória, o Mantiqueira, o José Enzo e mais, né? Só que o Mantiqueira como joga em casa, ninguém quer tropeçar em casa. E aí quer aproveitar o fator campo, né? Fez um jogo, ganhou em casa, ganhando o outro já melhora substancialmente a situação porque estreou com derrota. Tem um jogo a menos, o José Enzo já vai para o seu quarto jogo e as reclamações do Rafael Atili se concentram ali no último passe, na finalização. Eu vi um jogo só do José Enzo, até que o time marcou um gol no campeonato, né? Um empate 0 a 0, um empate 1 a 1 e uma derrota 1 a 0. A defesa não toma gol, mas o ataque também não faz. Se não faz gol, não vai ganhar. E agora, Andressa, chegamos àquela quarta rodada em que as definições começam a acontecer. Vai pensar em classificação? São quantos jogos? 12. Então, um terço do campeonato já vai embora amanhã para o José Enzo. É porque a gente pensa em cinco rodadas, daqui a pouco as cinco rodadas acabaram, praticamente metade da primeira fase já se foi. São sete times, seis jogos no primeiro turno, seis no segundo. Um terço vai acabar amanhã já para o Mantiqueira. Não sei se você esconde um terço, um quarto. É quase metade. Então é o seguinte, se deixa para resolver depois, pode ser tarde. A vantagem é que o grupo de sete classifica quatro. Então, você não precisa fazer uma grande campanha. Fazer uma campanha mediana, você pega essa quarta vaga. Só que tem que tomar cuidado. Então, o José Enzo sabe, Andressa, que se não ganhar amanhã, uma derrota amanhã, por exemplo, vai deixar o time numa situação mais complicada. Ele ainda tem que pegar o Paulista de Jundiaí, que é um time que mostrou força aí no campeonato. Então, vamos ver o que vai rolar. Agora, o jogo de amanhã, o Mantiqueira, por atuar em casa, deve sair mais, buscar de novo a vitória. E o José Enzo, naquela, de arrumar melhor a marcação e aproveitar as finalizações. Se os atletas atenderem a reivindicação, a exigência do Rafael Atílio, para melhorar, pode melhorar o time. Melhorar a finalização, isso é realmente um... depende muito do treinamento. Muito treinamento que ele tem feito aí para o pessoal poder arrumar a casa. É, e para a galera de Guaratinguetá, que não nos assistiu ontem, não conseguiu acompanhar, a gente tem um treino também na íntegra, que acompanhamos no Mantiqueira, no nosso facebook.com.br, os donos da Bola Vale. O São José também entra aí em campo amanhã, vai receber o União Mogi, às 19h, 7h da noite, no estádio Martins Pereira. O time vem realizando aí treinamentos mais leves nos gramados essa semana, se exercitando mais na academia, buscando o melhor rendimento físico. Ano passado, Carmo, União Mogi eliminou a Águia do Vale nas quartas de final, ano retrasado, nas quartas de final. Esse ano, muita coisa mudou, os jogadores são completamente diferentes, técnico também, comissão técnica... Todo ano muda tudo, né? Todo ano muda, Antônio Carmo, não tem uma continuidade. Você viu, André, se o União, em 2017, eliminou o São José nas quartas de final... Mas a derrota ou a vitória fica na lembrança, né? E depois parou no Mantiqueira, na semifinal. E no ano passado, o União foi um café com leite. O São José ganhou do União em São José, ganhou do União em Mogi. Os times de Mogi, ano passado, entraram no campeonato apenas para... Nem com adjuvantes, foram figurantes, apenas para tomar goleado, para dar sal de gols para o adversário. Esse ano, eu acho que o Atlético de Mogi não vai atrapalhar ninguém. O São José já tropeçou e perdeu dois pontos lá. Já o União, ele empatou com o José Ence na estreia. E depois, André, se ele perdeu um jogo, acho que foi para o Amparo, né? Para o Amparo, acho que sim. Por três a dois. Então, deu mais trabalho. Um time que pode chegar amanhã... Só que o São José, André, é dos times que... Do time do grupo, junto com o Paulista, é o grande time, por conta da história, da camisa, da torcida, daquilo que já conseguiu em termos de participação de campeonatos. Então, o pessoal olha e realmente tem um respeito maior. A gente está vendo aí os três jogos que acontecem neste final de semana. Todos os jogos amanhã, né? Bom, legal, dois à tarde e um à noite. Então, André, o São José, mesmo que não jogue, e a gente não vai cobrar aqui um grande futebol, ainda estamos no começo, mas tem que melhorar a sua saída de bola, o meio-campo, ter um pouco mais de qualidade. Ofensivamente, ter um time que aperte mais o adversário, dê mais trabalho para a defesa do adversário, finalize mais para buscar a vitória. Passe menos sufoco em campo, né? Porque, André, é exatamente isso. Por exemplo, não ganhando amanhã em casa, vai empatando, perdendo, são pontos irrecuperáveis, não pode passar isso. Eu tenho certeza que o Oliveira, com a rapaziada lá do time, pensa nisso aí para buscar essa vitória. Acho que até tem que ter um pouco mais de ofensividade, um pouco mais de ousadia no começo do jogo. Joga à noite, 19 horas, o horário é bom para a chuva, não tem aquele calorzão. Vai para cima, vamos buscar um gol. Você faz um gol com 10, 15 minutos, André, muda a história do jogo, que você obriga o adversário a se abrir, você tem a tranquilidade, você tem mais confiança, você tem espaços para jogar. Vamos ver amanhã, o São José precisa ganhar. Aqui no nosso Facebook, o pessoal aqui falando do jogo do São José. Vinícius Kotowski, como sempre, mora, não mora mais em São José dos Campos, mas sempre acompanha o São José. E o Jefferson Mesquita dizendo boa tarde, que ele está confiante que a águia vai engrenar e que possa seguir aí um padrão de jogo para poder seguir também conquistando vitórias. Obrigado pela participação de vocês. Carmo, daqui a pouquinho a gente traz informações do segundo jogo da Superliga, da final da Superliga Nacional. O Taubaté Vôlei e o SESI se enfrentam nesse sábado bem de noite. A gente volta já.